Já me viu. Já me viu. Bom dia. Ai meu Deus. E a nossa alegria. A gente tava ansiosa pra você acordar. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Cadê o beijão do papai? Cadê a alegria nossa da nossa vida? Não tem como gente. Cadê a nossa alegria? Ai meu Deus do céu. Deixa eu falar. Calma. Presta atenção no papai. Presta atenção. Eu amo você. Tá bom? Gente, olha só o look desse menino. O pijama. Olha só o pijama dele. Todo dia esse menino acorda sorrindo. Nessa alegria. Sorrindo. Eu não entendo o porquê você não veio antes. Tá? Ai meu Deus do céu. Ai é lindo demais. Tchau.